E confira agora o que foi destaque nesta terça-feira nos principais jornais do Brasil. Folha de São Paulo. Velocidade zero. Ônibus bloqueia um corredor na Zona Oeste de São Paulo durante protesto de motoristas contra radar. Este teria aplicado indevidamente 4 mil multas. O Estado de São Paulo. Estoque dispara e montadoras param produção aos sábados. Encalhe de veículos é maior desde 2008, início da crise internacional e vendas caem 14,2% no mês de abril. O Globo. Bancos reagem a Dilma e não garantem crédito maior. Para Febraban, cavalo pode ir até a beira de rio sem beber água. Zero hora. Ainda mais exposta. Fotos de Carolina Dickman nua geram debates sobre segurança e privacidade na internet. A atriz prestou depoimento à polícia. Correio Brasiliense. Limite nos trotes e vestibular marcado. Com corpos e cabelos pintados, caloros fazem a festa. As novas regras de convivência valem desde ontem e proíbem percepções violentas.